Bora lá rapaziada, vamos falar mais do Internacional por aqui e nesse vídeo eu quero falar sobre a atividade que aconteceu na tarde desta quinta-feira no CT Parque Gigante em que teve David como o principal destaque, o que o David fez hoje no CT Parque Gigante foi surreal e aí eu quero já abrir um debate com vocês que estão acompanhando esse vídeo aqui David tem que ficar para a próxima temporada, vocês acreditam no ressurgimento desse jogador que o Inter gastou uma grana valiosa, um dinheiro alto para ter ele aqui em Porto Alegre vou falar mais sobre essa atividade, o destaque para David e outro jogador que também foi muito importante na reapresentação hoje no CT Parque Gigante e a situação clínica de Edenilson que apesar de preocupar eu tenho uma atualização que vocês ainda não sabem e eu estou trazendo com exclusividade aqui no canal a partir de agora Vamos então rapaziada, falar mais do Internacional por aqui, antes disso não te esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações por aqui dessa força, teu like e a tua inscrição que são gratuitos aqui no YouTube, são muito importantes para a gente seguir alavancando os conteúdos aqui no canal, tá certo? Bom pessoal, a gente vai falar muito sobre o treino do Inter, mas antes disso eu quero dar um recado especial para vocês, tá? Vocês sabem que esse vídeo e todos os outros são sempre com a parceria da KTO A KTO é a melhor banca de apostas do país, não há dúvida, é o melhor site, mais moderno, mais fácil de utilizar com mercados inexplicáveis que tem a KTO Odds, como por exemplo, jogaram lá, chance do Tassiano ir para a Copa do Mundo Uma brincadeira, tem KTO Odds lá, tem várias Odds absurdas para vocês brincarem, quem sabe Pedro ir para a Copa do Mundo? É uma possibilidade, tu vai ver isso lá na KTO, então tu vai lá na KTO, vai fazer o teu registro, você que ainda não tem, para dar essa brincada não só com esses mercados, mas nos jogos do final de semana, Inter e Atlético, o Grêmio joga agora contra o Brusque nessa quinta-feira outros jogos do Campeonato Brasileiro, tu vai dar a tua brincada, fazer a tua fezinha e vai aproveitar o meu código você que ainda não fez depósito, não tem registro, no teu primeiro depósito ganha uma bonificação de 20% utilizando o meu código, Lucas Dias, então vai lá na KTO e dá a tua brincada, tá certo? Bom pessoal, o Inter se reapresentou hoje à tarde no CT Parque Gigante, essa atividade que é normal quando é uma representação, os jogadores depois da derrota para 1x0 contra o América, a maioria fica na academia só quem foi para o campo foi o Maurício e o alemão dos que, Maurício, perdão, o Johnny e o alemão dos que foram titulares quem entrou no segundo tempo, nem viajou, fez um coletivo de reservas e eu vou chegar lá mas eu quero, antes disso, falar sobre a situação de Edenilson, que saiu no primeiro tempo para a entrada do Maurício na reta final, ali no intervalo do jogo, por conta de uma torção, o Felipe Azevedo é uma imagem bem feia cai por cima do tornozelo de Edenilson, tinha uma preocupação o que nos foi passado, tá, por parte da assessoria do Departamento Médico do Inter entorce, entorce no tornozelo esquerdo, você é reavaliado diariamente, que nem a situação do Mikael só que no tornozelo direito é o Mikael, o Edenilson no esquerdo mas a informação que eu tenho é que o Edenilson nem exame de imagem fez não é uma situação que preocupa, a do Edenilson em questão de uma lesão grave para o jogo de sábado, 9 da noite, contra o Atlético Paranaense no Beira Rio, uma situação difícil, né a gente tá falando de uma tornozelo, hoje ele não fez nada nada de atividades no gramado, com bola, nada disso então, preocupa para o jogo de sábado mas não é uma lesão grave, nem exame de imagem, a informação que eu tenho nem exame de imagem foi feito no Edenilson, tá certo? agora, falando sobre esse treinamento no CT Parque Gigante o David acabou com o treino o David acabou com o treinamento hoje no CT Parque Gigante nesse coletivo de reservas, o David fez 4 gols 4 gols no coletivo, atividade coletiva em campo reduzido ali na parte esquerda de quem tava ali no setor da imprensa onde eu estava eu e outros colegas, na parte esquerda ali, a nossa esquerda tava rolando treinamento a gente ficou observando e o David deu show o David foi muito bem no treinamento desses 4 gols um deles de fora da área um dentro da pequena área que ele recebeu um passe só chegou finalizando ali o goleiro já tava caído, fez o gol e aí tem um gol de cavadinha um golaço golaço de cavadinha, tá? ele chega, ele cara a cara dá uma cavadinha por cima do goleiro, ela entra e o outro era um gol driblando o goleiro, que naquele momento era o Daniel ele vem em uma arrancada forte pelo meio, dribla dois jogadores, chega cara a cara com o Daniel dribla o Daniel, finaliza e faz o gol 4 gols do David neste treinamento e pô, a gente tá falando de gol de cavadinha gol driblando o goleiro, gol de fora da área e o outro que ele só chega e bota pro fundo das redes foi uma atividade assim, perfeita do David perfeita, ele trabalhou muito bem outro jogador que trabalhou muito bem Pedro Henrique Pedro Henrique fez dois gols aquela velocidade impressionante parece que treino para o Pedro Henrique é jogo é impressionante o que ele faz em treinamento ele também vai a vera que nem ele vai nas partidas mas nos treinos do internacional tá certo pessoal? bom, pensando no jogo de sábado Edenilson, tratado como dúvida quase descartado aí entra o Maurício na vaga dele o Mano já deixou claro isso ontem e eu falei também em outro vídeo aqui no canal e o Mano já deixou claro o Maurício é o substituto do Edenilson ele vai fazer uma mudança na zaga são duas mudanças na equipe titular o Edenilson para a entrada do Maurício e na defesa o Moledo vai ganhar um descanso vai para o banco o mercado retorna a titularidade já está liberado pelo DM estava no banco contra o América agora volta a titularidade ao lado do Vitão o resto é a equipe aquela que a gente já conhece agora com o Wanderson podendo ficar entre os titulares e essa é uma tendência é verdade que há uma disputa entre Wanderson e Pedro Henrique mas pelo que a gente tem visto então o Mano deve acabar escolhendo e optando pelo Wanderson Liziero ainda se recuperando da pancada no joelho esquerdo o Mikael da questão do tornozelo o Liziero até quem sabe pode aparecer se ele fizer uma atividade amanhã no gramado assim como o Edenilson mas é bem difícil esses dois e o Mikael voltarem já contra o Atlético Paranaense e o Tyson está se recuperando dos sintomas virais que teve teve problemas estomacais também deve ficar no banco contra o Atlético Paranaense tá certo? não esquece deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal ativa as notificações dá essa força por aqui teu like e a tua inscrição são muito importantes tá certo? um abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau